Os ovinos são ruminantes, ou seja, são animais que apresentam um aparelho digestivo capaz de digerir fibras vegetais com grande eficiência. Os animais monogástricos, ao contrário, digerem as fibras vegetais de forma bastante deficiente, perdendo grande quantidade de nutrientes. Observando esse esquema do aparelho digestivo de um ovino, percebemos que ele se divide em uma parte composta pelo estômago, semelhante ao estômago dos monogástricos, chamado de abomaso, e outra parte de maior tamanho, dividida em três órgãos, o rumen, o retículo e o omaso. O rumen e o retículo são habitados por micro-organismos, bactérias e protozoários que se alimentam das fibras vegetais ingeridas no pastejo e que não são digeridas pelo estômago. Durante a digestão dessas fibras, são produzidos ácidos graxos voláteis e só então são digeridos pelo próprio animal, constituindo-se excelente fonte de energia. Além disso, durante a digestão microbiana, a população de micro-organismos aumenta continuamente e, é claro, parte dela também morre, sendo digerida pelo estômago do animal. Nesse processo, proteínas e outros nutrientes que foram extraídos das fibras vegetais por estes micro-organismos são finalmente absorvidos pelo ovino. Concluímos então que boa parte dos nutrientes e da energia absorvidos pelo animal em pastejo é produzida pela flora microbiana ruminal, tanto durante a digestão das fibras, como também através da digestão dos próprios micro-organismos mortos. É preciso, entretanto, considerar que a digestão e o aproveitamento das fibras vegetais para sua transformação em carne depende de alguns fatores relacionados à qualidade da forragem consumida e, consequentemente, da sua digestibilidade. Quanto mais tenra a forragem, mais fácil e rápida será a digestão. Quanto mais fibrosa e seca, como é o caso da forragem tipicamente disponível na estação seca, mais difícil e lenta será a digestão. Vamos considerar o termo digestibilidade como sendo a proporção do alimento que é totalmente aproveitada na digestão, não estando presente nas fezes do animal. Quanto maior esta parcela, é claro, mais rápida e eficiente será a digestão. Outro termo importantíssimo para as técnicas de nutrição animal, utilizado neste vídeo e no manual complementar, é matéria seca. Consideramos a matéria seca como a fração sólida do alimento, desconsiderando-se totalmente a água. As forrageiras, em geral, apresentam teor de matéria seca em torno de 25% de seu peso total. Conhecendo estes conceitos e as características dos ovinos como ruminantes, é possível planejar o manejo alimentar do rebanho de forma a obter o máximo de rendimento dos animais, a um menor custo possível. A uma situação desigualdense que tem de ser como se aintestes conceitos de nutrição, com um número 1,2,0 e3,2,0 e3,1,1. Aitta caçada de arte, com um número 1,2,0 e3,1,1,2,1,2,1,2,0 e3,1.